Diário de leituras, número 2 de outubro. Venho falar sobre dois livros que eu li recentemente de duas séries que são... mas que são uma espécie de guilty pleasure para mim. Uma mais do que outra, porque lá está, eu gosto mais de uma do que outra. Uma das séries que eu estou a falar é o The Dresden Files, do Jim Butcher, que é uma série de fantasia paranormal e que eu gosto bastante de ler, apesar de não ser os melhores livros de fantasia de sempre. O The Dresden Files, do Jim Butcher, é sobre o Harry Dresden, que é o único feiticeiro detetive de Chicago. A personagem principal desta série, o Harry Dresden, assume-se como feiticeiro e obviamente que a maioria das pessoas acha que ele é o malquinho. Não bate bem da bola. O que ele também não diz que não. Portanto, em alguns livros anteriores, ele colabora com uma polícia. Lá nós vamos ver essa relação ao longo dos livros. Portanto, essa relação de confiança e, quiçá, uma relação de outras coisas. Não sei. Vou ter que esperar pelos próximos livros para saber. O livro que eu li em questão foi o Proven Guilty, que já é o oitavo da série. A série, eu acho que já tem... Se ainda não tem 16 livros, está prestes a ter 16 livros. Eu nunca li um livro destes em formato físico. Eu sempre ouvi a versão áudio e que é também a versão que eu recomendo porque o narrador é um ator do qual eu esqueço-me sempre do nome. Mas se eu vos falar da série Buffy, do ator que fazia de Spike, é exatamente esse autor que faz a voz deste... a voz da narração desta história, que como é contada na primeira pessoa, eu vou sempre associar aquela voz à voz do Harry Dresden. É um bocadinho difícil, quer dizer, falar de um livro que é o oitavo de uma série. Mas, se vocês gostam de uma fantasia paranormal, em particular, que tenha sentido humor, check, que envolva vampiros, guerras entre feiticeiros vampiros e fériis... Não é férii de detergente, é... Fériis de fadas. Mas, da maneira como eu disse, parecia mesmo férii de detergente. Guerras entre fadas, porque tem a corte do inverno, a corte da primavera. Tem também vampiros vermelhos, vampiros brancos. Supostamente também existem negros. Não sei o porquê e não sei porque é que estou a falar assim. Existe tudo e mais um pouco. O Harry é daquelas personagens que, se vocês gostam de ler a literatura, tem um nível mais cómico. Aquelas personagens que tudo o mal que pode acontecer, ou Harry, acontece. Mas, no final, acaba sempre tudo bem. Ou mais ou menos bem. Até o próximo livro em que depois vamos descobrir as consequências da ação do anterior e depois vemos que, se calhar, as coisas não estão assim tão bem. Mas não faz não. No final do outro livro as coisas acabam todas bem. Até ao próximo. E por aí fora. Eu gosto imenso desta série. Eu já não li um livro desta série já há algum tempo. Eu podia-vos dizer muito mais coisas sobre esta personagem do Harry Dresden. Sobre algumas personagens que estão à volta dele. Como, por exemplo, ele tem um irmão. Mas eu não vos posso falar muito sobre isso porque é spoiler em relação a livros passados. Ele tem... A casa dele é uma cave e depois tem uma subcave. E a subcave é tipo o sítio onde ele faz experiências. E onde faz poções e magia e coisas assim. E nesse espaço ele tem uma caveira. Uma caveira que tem o espírito de um antigo feiticeiro que fez porcaria. Mas que é mil vezes mais inteligente que o Harry. Porque o Harry não é a personagem mais inteligente do mundo. Que fica bem na personagem dele. Ele não ser a personagem mais inteligente do mundo. E depois... Mas a parte geral em relação é essa caveira. É que a caveira é viciada em ler livros eróticos. O que é que isso tem a ver com o resto da história? Não muito. Mas eu achei que era um facto interessante. Portanto... Enfim. É um livro para quem gosta de ler coisas com algum nível de... De piadas e de algumas coisas que podem ser cómicas. Se calhar alguns de vocês não acham cómicas. Eu acho. Enfim. O segundo livro que eu li é de uma série que eu não sei porque é que insisto... Quer dizer, eu sei porque é que insisto em continuar a ler esta série. Porque eu tenho curiosidade. E sei o que vai acontecer. E finalmente tentar chegar ao último livro e ver se percebi alguma coisa do que se está a passar. Ou pelo menos qual é o propósito desta personagem. A série chama-se Hot Thomas e é do Dean Kuntz. O Dean Kuntz normalmente... Não necessariamente, mas normalmente, é associado ao género de horror. Esta série do Hot Thomas tem algumas lives de horror, mas não é necessariamente de me ter muito medo. Depende dos livros, depende das situações e depende das pessoas também. O Hot Thomas é uma personagem que ele é... E a especialidade dele é fritar comida. Portanto, ele é um cozinheiro. Mas não é um... Não é um cozinheiro. É um cozinheiro. Pronto. E a especialidade dele é fritar coisas ou fazer panquecas. Só que ele tem um... Um handicap. Lá está. Este é outro livro de fantasy paranormal. Que se passa no nosso mundo. Que ele consegue ver os mortos. Consegue ver mortos. E depois os mortos normalmente querem comunicar com ele. Porque... Aqueles que ele consegue ver são mortos que não passaram para o próximo plano. E que normalmente têm coisas por resolver. Ou que foram mortos, ou têm vinganças, ou... Cada um tem a sua própria razão. Mas ao longo dos livros vamos descobrindo... E vamos... Vendo o Odd Thomas a meter-se em... Ou ver-se envolvido em situações muito estranhas. Em sítios estranhos. E este já é o segundo livro desta série que eu leio este ano. E cada vez a coisa está mais estranha. Ou não fosse isto. A série Odd Thomas. O livro que eu leio foi o quinto que se chama Odd Apocalypse. E o Odd vê-se numa propriedade privada muito estranha. Que... Como a outra personagem que aparece no livro anterior. E que ele está a viajar com ela. De qual não sabemos grande coisa. Mas que ela tem um poder persuasivo. Que consegue persuasir toda a gente a fazer o que ela quer. Não de uma maneira maligna. Supostamente. Mas não deixa de ser misterioso. E o Odd mete-se... Ele tem uma curiosidade. Ele é curioso. Primeiro. Ponto número um. E depois ele acaba sempre metido em encrencas. Esta propriedade privada é muito estranha. As pessoas são estranhas. São violentas. Vocês percebem que há ali coisas muito estranhas a acontecer. Eu posso dizer que tem pequenos livros de ficção científica. Na medida em que há viagem... Potencialmente viagens no tempo. Poderá haver também... Quem tenha encontrado... A maneira de atingir a eterna juventude. Envelhecer, mas conseguir rejuvenescer. E tudo está ligado a este... Este sítio onde o Odd vai parar. Normalmente estes livros do Odd... Tirando o primeiro, que eu acho que dei quatro estrelas. O resto tem sido tudo razia a três. O que não significa que é mau. Mas falta sempre qualquer coisa. Nós ficamos sempre a querer saber... Eu pelo menos tenho ficado sempre a querer saber mais. E o autor não entrega. Aliás, eu tenho visto reviews de pessoas que gostaram imenso dos primeiros livros do Odd Thomas. E que os últimos... Detestam. Detestam. Mas eu ainda estou com curiosidade em saber por onde é que isto vai. Se vai para o Apocalipse. Se o Odd Thomas vai morrer. Porque isto é uma outra história que é contada em tipo diário. Ele está a escrever as suas memórias. Não sei. Não sei. Não sei onde é que estes livros vão levar. E não se... Por um lado, não sei porque é que insisto em continuar a ler um livro que não mexa tantas medidas como se calhar outros. Visto que eu não tenho estes livros em formato físico. São livros que... Do Odd Thomas Tingleit sempre. Ou em e-book. Ou, no caso, estes dois últimos foram em audiobook. Mas eu continuo a querer saber mais. Eu continuo a querer saber o que é que vai acontecer com esta personagem. Felizmente. Esta é uma série com... Só com... Sete livros, salvo erro. Portanto, não me falta muito. E agora só estou na dúvida se o devo terminar o mais breve possível. Ou não. Ou se, simplesmente, deixo andar mais uns tempos até ler o próximo livro. Bem, e para terminar este diário de leitura, que acabou por ser uma opinião sobre os dois livros, vou-vos dizer o que é que eu ando a ler. Estou a ler o livro da... da senhora que ganhou o Nobel da literatura o ano passado, mas que só foi atribuída este ano, a Olga... e como aqui a internet não me está a ajudar a mostrar o nome dela... Olga... Tocar... Tocar... Kzook... Kzook... Tadam! Deve ter visto como é que isto dizia, mas não fui ver. Estou a ler o livro... Drive your plow over the bones of the dead. Já li... Já li... Ainda não cheguei a metade do livro, mas estou quase a chegar. Estou a gostar bastante. É um livro com frases muito interessantes. Eu gosto de arrastar bastante a personagem principal... Acho que é a Janina... Não... Janina. Gosto de algumas coisas que ela tem dito. Não só sobre palavras, mas também sobre maneiras de testar. Estava a ser interessante. Estava a ser um livro muito interessante. Eu... Porque é que eu comecei a ler o livro? Não foi porque a senhora ganhou o novel da literatura. Foi porque... Na semana passada, quando eu estive em Leiria... Eu estive numa livraria que existe em Leiria, que se chama Arquivo... E estive a numbrar livros. Óbvio. E há um livro desta altura, da Olga... Não consigo dizer o resto do nome da senhora... Que... Por acaso acho que é o Viagens... Que me tem aparecido várias vezes. Eu não sei se foi pessoas que estiveram a ler e eu via pessoas a ler o livro... Eu não sei. Eu sei que o livro despertou alguma curiosidade. Hum... E também é de umas editoras... Uma das editoras que eu gosto mais em Portugal. Que é... Que vale ferro. Portanto... Só isso também ajuda bastante. Hum... E então... Eu estive com o livro na mão e ainda pensei assim. Eu gostava de ler este livro. Aliás, até disse a quem estava comigo. Eu gostava mesmo... Gostava de ler este livro. Este livro deixa-me curiosa com ele. Mas não... Não o trouxe... Comigo. Hum... Agora depois de descobrir que a senhora tinha ganho o prémio nobel da literatura. Fui por causa ao Scream de ver o que é que eles tinham de livros dela. Procurei-lhe dar. A ver se havia algo que me interessasse. Ler as sinopses. Hum... E acabei por ler este, o Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead. Que vai ser publicado para a semana em Portugal. Também pela Cabal de Ferro. Hum... Porque... Pareceu-me ter uma sinopse mais interessante. E também era o livro mais pequeno. As duas coisas ajudaram, obviamente. E isto a gostar. Tem sido uma surpresa muito grande. Porque eu não... Não estava à espera de gostar. Não é normal... Eu normalmente não leio... Não saio do meu caminho literário para ir ler prémios literários. Incluindo o Nobel. Hum... Mas este. Está a ser uma agradável surpresa. E estou a gostar bastante da escrita da Olga. Aliás... Já estou com a vontade. É bom andar a ver o livro. Mas vamos esperar até o final do livro. Antes de fazer a compra. Porque até lá posso-me dar de ideias. Não cheguei a meio do livro. Portanto... Mas eu não acredito. Porque estou a gostar mesmo daquilo que a senhora tem escrito. Conheciam algum destes livros? Ou algumas destas séries? Digam-me nos comentários. Ou se ficaram até interessados em ler algum deles. São um pouco estranhos. Hum... A recomendar a alguém alguma leitura. Seria ler os do Jim Butcher. O Dresden Files. Infelizmente. Que eu saiba. Que eu saiba. Posso estar enganada. Acho que nenhum destes livros estão traduzidos. A não ser talvez o Odd Thomas. Simplesmente porque houve uma adaptação para cinema. Enquanto que o Dresden Files houve uma série. Que não teve muita assediação. O Odd Thomas. Acho que o filme também não teve... Também não teve grande assediação. Mas existe. Se conhecem digam-me nos comentários. Se não conhecem digam-me se ficaram interessados em ler ou não. E até o próximo vídeo.